A CIDADE NO BRASIL 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 Então diz-me uma coisa Nervoso neste momento Ou para já tranquilíssimo Como é que estás a nos subir, rapaz? É um misto Há bocado estava nervoso Agora estou mais tranquilo É mais ansioso, sim Acho que o nervosinho é mesmo Aquele momento antes Nervoso Estamos no Facebook Mentions Ah, é um direto Eu não sei fazer Eu sou doutor Aqui é que vai dar vejinhos às pessoas Lá em cá Vejinhos às pessoas Venham aqui a partir das oito e meia Quem não puder Posso dizer Onde podem ver Deves, deves, deves Ah, posso dizer? É um canal É, é, é Posso dizer? Fiquem na RTP Tá bem Pronto, já está Pode ser transmitido agora Que é isso Agora já está Agora já está Não, não sei dizer a pessoa Vou vir aqui ao palco Os que não puderem Virem aqui ao palco clubbing Porque os que estão aqui no festival Eu sei que vêm cá E quem vier Grite bem o nome bem alto Que nós vamos retribuir os próprios de volta